Os filhos e filhas são para sempre, já os casamentos muitas vezes não. No caso de uma separação, um dos grandes impasses é decidir se a criança irá ficar com o pai ou com a mãe. Diante dessa situação, há algum tempo as varas de família têm tentado criar a cultura da guarda compartilhada. Esta opção poderá se tornar lei no país, principalmente visto que a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou um projeto de lei que pode tornar obrigatória a guarda compartilhada dos filhos nos casos em que os pais não chegam a um acordo. E é para falar desse assunto que eu converso agora ao vivo no quadro Direito em Pauta desta segunda-feira com a advogada especializada em Direito de Família, Daniela Echeverria. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio. Bom dia, telespectadores. Eu que agradeço o espaço. Qual que é a situação de momento? O que a lei diz? Algum código que diz sobre essa questão da guarda compartilhada ou da situação das crianças quando há uma separação do casal? Antônio, hoje a guarda, ela, pelo Código Civil, ela pode ser unilateral ou compartilhada. A guarda compartilhada, ela foi instituída no Ordenamento Jurídico Brasileiro em 2008. Então, é um assunto que, apesar de eles estarem sofrendo novas alterações, ele não é novo. O que acontece é o quê? A guarda compartilhada hoje, em caso de não acordo entre os pais, ela deve ser arbitrada pelo juiz preferencialmente. Então, esse preferencialmente acaba dando uma interpretação subjetiva à lei. Vamos exemplificar aí, quando fala guarda unilateral. A guarda unilateral é aquela guarda que um dos genitores decide sobre a vida da criança, sobre a sua educação, o modo da aplicação, da criação da criança. E o outro genitor tem o direito ao que nós chamamos de visita, que na realidade é estar em companhia da criança. A guarda unilateral, ela pode ser acordada entre, no caso, o ex-marido com a ex-esposa, ou ela tem que ser também determinada pela justiça? Não, ela pode ser, tanto a guarda unilateral quanto a guarda compartilhada, elas podem e devem ser objetos de acordo entre os genitores. Agora, o que gera confusão, no caso aí de quem vai ficar criança, no caso da separação, que está levando a essa situação da guarda compartilhada? O que acontece, inclusive de transtornos, de prejuízo, para a própria formação dessa criança? É, veja bem, Antônio. O direito à convivência familiar, ele está estatuído na Constituição Federal, que é de 88, no artigo 227 da Constituição, é direito da criança e do adolescente à convivência familiar. Então, estar com ambos os pais, independente se vivem juntos ou não. O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 4º, ele também dá à criança e ao adolescente o direito à convivência familiar e o Estatuto, o ECA, ele é de 1990. Então, o que acontece? Infelizmente, os pais, eles trazem, pós-divórcio, pós-dissolução da união estável, eles trazem resquícios do seu casamento ou da sua união, pela falência dessa união, eles transferem isso para os filhos. E aí vem uma expressão que a gente ouve muito ultimamente, a tal da alienação parental. Afinal de contas, o que é isso que acontece nesse momento de conflito, vamos dizer, na posse das crianças? Até para se evitar a alienação parental, que é a lei de 2010, está tramitando esse projeto, o projeto de lei que na realidade é da Câmara e hoje ele está no Senado. Então, é para evitar isso, de que? Da mãe ou do pai que esteja com a criança ou adolescente em sua guarda, que eles acabem afastando a criança ou o adolescente do convívio do outro genitor. Anulando a figura paterna ou materna, no caso? É a morte em vida ainda. É deturpar a figura do outro genitor, do tipo, papai ou mamãe não te amam mais, eles não vêm te ver, não te telefonam. É transferir à falência os resquícios de não ter dado certo o casamento ou a união estável para a criança. E isso é muito prejudicial a essa criança, futuro adulto? Com certeza, porque vai influenciar o quê? Na formação da personalidade da criança. O fato, o simples fato de você tirar do convívio da criança, que é direito dela ter o pai ou a mãe em sua vida, ter ambos os genitores. Isso não é um direito só do pai e da mãe, é um direito o quê? É que não aceita transação, é um direito da criança e do adolescente. A criança tem direito à família. Com certeza. E aí esse projeto de lei, ele vai garantir a guarda compartilhada, é isso? Que o Código Civil lá não prevê ainda, é isso? É, o Código prevê, ele prevê. Mas o problema, Antônio, é que ele traz que quando não houver consenso entre pai e mãe, o juiz preferencialmente, sempre que possível, é essa a expressão que o Código Civil traz. Então, o projeto de lei, ele muda. Que não havendo acordo, não é mais sempre que possível, mas sim obrigatoriamente. É esse o projeto. Por quê? Porque estar com os pais, conviver, ter a decisão de ambos os pais em sua educação e criação, é direito da criança e do adolescente. Obrigado pela presença ao vivo, boa semana aí. Eu que agradeço. Boa semana a todos.